Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, estamos a olhar para o orçamento do Estado para 2013. Susana ficou com esta tarefa ingrata de descobrir à lupa boas medidas, ou medidas com caráter positivo no orçamento do Estado. Iva, o que é que temos de positiva? É a última medida que eu encontrei positiva e é uma autorização legislativa, portanto ainda não está em texto de diploma, mas é uma autorização legislativa no sentido de os contribuintes poderem optar por um regime de contabilidade de caixa. O que é que isto significa? Do IVA de caixa. Exatamente. É uma alteração do momento em que o IVA se torna exigível e, portanto, também do momento em que o IVA pode ser deduzido. Até agora o regime do IVA assenta num pressuposto de faturação, portanto a empresa fatura, envia a fatura ao cliente e, se o cliente não paga, a empresa ainda assim tem que, na sua próxima declaração de IVA, entregar o IVA. E, portanto, esta autorização legislativa vai no sentido de, obviamente, numa situação de crise, os pagamentos são, em vez de serem a 30 dias, muitas vezes a 6 meses e, portanto, as empresas estão com uma dificuldade de ajustar tesourarias. A ajustar tesourarias, exatamente. Senhora, se a Moré não me trai, daquilo que eu li da proposta de orçamento, há um limite, penso que são 500 mil euros de faturação por ano. Exatamente. Não sei se é esse... É, 500 mil euros de faturação. Muito bem. As empresas abaixo desse valor podem optar? Acima não podem. Acima não podem. Na autorização legislativa, na proposta, é isso que está, portanto, não sei o que é que vai sair. Vai sair da proposta final. Pelo menos, para essas empresas com esse valor de limitação máxima, têm a possibilidade de só entregar o IVA quando lhes é feito o pagamento, também, obviamente, só podem deduzir o IVA quando recebem o pagamento. Não podem deduzir antes de ter que entregar, porque o IVA, como sabe, tem aquela situação de dedução e liquidação. Muito bem. Uma medida positiva, Rui Leão Martim. Há pouco falava de medidas de relançamento da economia. Quais são as que lhe parecem ser mais potenciadoras do relançamento da economia? Esta medida é importante. Claro que depende da autorização legislativa. Portanto, estas medidas que dependem da autorização legislativa ficam um bocadinho como suspensas. Nós nunca sabemos até que ponto é que depois ela se vai verificar. Eu não tenho, em pormenor, todas as medidas que eu vi anunciadas pelo Sr. Ministro da Economia, mas que têm a ver com incentivos ao emprego, incentivos ao investimento, a utilização cada vez, digamos, mais racional dos fundos europeus, do CREM, etc. Portanto, eu penso que tudo isso, se for bem conjugado, mas precisa também de autorizações legislativas, lá está, mas se for bem conjugado, pode ajudar a relançar, sobretudo, as pequenas e médias empresas, que é dessas que estamos a falar. Vamos ver se, efetivamente, essa parte, que é positiva, vai balancear um bocadinho todo deste agravamento fiscal. Muito bem. Carlos Lobo, relativamente ao IVA, o que é que também vai mudar na vida dos particulares, digamos assim, das próprias empresas, eventualmente? Eu gostava de tocar na questão do IVA de caixa, não é? A questão do IVA de caixa é um sistema que existe em alguns países europeus, nomeadamente do Reino Unido, na Suécia, mas, na prática, se tem verificado que existem grandes barreiras à sua própria utilização, porque o diabo está nos detalhes. Está nos detalhes. O que é que acontece neste nível de caixa? Em primeira questão do plafonamento a 500 mil euros é necessário porque, ao nível da diretiva, só se aplica em sistemas de mínimas, ou seja, porque o sistema de IVA não convive bem, o sistema harmonizado de IVA não convive com os regimes de caixa. E depois tem este problema. Obviamente que só se tem que entregar o IVA no momento do recebimento, mas, como disse a Suzana, também só se pode deduzir no momento do próprio recebimento, ou seja, altera a cadeia, toda a cadeia. E, na prática, ou seja, em termos de tesouraria, pode dar um ligeiramente no momento do recebimento, mas também atrasa o momento de adoção num primeiro momento. Por isso é que, nos outros países que se utilizam, isto tem sido utilizado por 1,2%, 1,3% dos contribuídos que são potencialmente beneficiários desta questão. Mas a questão das medidas de desenvolvimento e das autorizações legislativas, uma destas, agora vou ser irónico, uma das grandes vantagens deste processo orçamental foi a sua forma participada, não é? Ou seja, na prática, quase que tivemos um orçamento por democracia direta, em que as propostas foram sendo conhecidas e houve oportunidades para uma ampla discussão. Tomadas de posição. Tomadas de posição, etc. E, de facto, se nós verificarmos as propostas iniciais do orçamento de Estado, comunicadas pelos órgãos de comunicação social, nomeadamente pelo diário económico, verificamos que existia uma série de medidas de incentivo que, na proposta não oficial inicial, estavam já concretizadas enquanto regime estabelecido e que, na proposta final, voltaram para a alteração legislativa. Ou seja, aquelas medidas, por exemplo, a questão da redomiciliação, medidas positivas de incentivo que estavam para ser criadas, passaram para a autorização. E o que é que acontece nas autorizações? Nós nunca sabemos quando é que elas são concretizadas e na medida em que são concretizadas. Ou seja, houve ali um recuo. Não houve um recuo na vertente da austeridade, mas houve um recuo na vertente da propulsão e do impulso à economia. O que é que isto significa? Significa que, na prática, isto dá um pouco o exemplo do espírito que nós temos. Agora, também lhe digo, concordo em absoluto com o teu Amartinho, o sucesso nem é do orçamento, é da economia, porque o orçamento é um instrumento face ao sucesso. Não passa pelas medidas que estão no orçamento. Passa por tudo o resto que se possa fazer para além do orçamento. Nomeadamente, a imposição de políticas positivas de desenvolvimento, de incentivo, de apoio, da renegociação internacional do CREN. Uma outra coisa que eu não tenho estado a ver discutido e que é de fundamental importância para Portugal, que é o próximo quadro comunitário de apoio. Neste momento, Portugal devia estar a filar todos os seus esforços na negociação em Bruxelas do futuro QEC, que é o novo QEC, do novo quadro comunitário de apoio. E simplesmente há um silêncio insurdecedor contra isto. É o futuro do país pós-CREN que está em causa e não há estratégia. E os concorrentes são muitos para o orçamento. Não, os concorrentes são cada vez mais. Ainda mais quando a própria Comissão vem dizer que já não estamos a falar em países assistidos, mas vamos falar em regiões assistidas. O que alarga brutalmente... Até para países que são desenvolvidos. Até para a Alemanha. Ou seja, a Alemanha vai querer... Aquelas regiões mais deprimidas, que vêm de leste. Exatamente. E na prática, isto é o elemento central. Reparem, eu em 2013 já dou como perdido. Mas temos de ter o 2014, 2015 e 2016. Nós não nos podemos dar ao luxo de desmoralizar em 2013. Em 2013, devemos passar em modo de supervivência. Mas acho que sim. Eu sou otimista. Mas nunca nos podemos esquecer dos anos subsequentes. Que esses são os elementos centrais. E se não estamos focalizados nesses anos, aí sim, não existe um futuro nem florescente, nem sombrio. Não há futuro, pura e simplesmente, para o nosso país. Muito bem, Sra. No último minuto nos resta uma pergunta. Começa com este nível de carga fiscal. Começar, de facto, muita gente a fazer contas se vale a pena ou não passar as suas atividades para outro tipo de tributação. No caso dos particulares, isso faz sentido e em condições? Bom, que é certo que vai haver invasão fiscal. Estou certa disso. Porque há um limite, como dizia a Sra. Lagarde há dias, há um limite para a austeridade. E há um limite para a carga fiscal. Nós, em Portugal, não temos um Estado, pelo menos na seção que eu vejo, não temos um Estado de providência em que nós possamos descansar, como, por exemplo, os dinamarqueses, que têm taxas elevadíssimas de impostos, mas depois veem a despesa ser muito restringida. Portanto, o Estado não gasta desmedidamente como cá, têm acesso a tudo, não têm um sistema nacional de saúde como o nosso, em que pessoas que precisam de uma operação estão um ano à espera. Portanto, têm, efetivamente, pagam muito, mas têm muito retorno. E, em Portugal, do que eu tenho ouvido, e que são muitas críticas, já estamos a chegar. Nós estávamos com um país mais civilizado em termos fiscais. Portanto, eu, desde que comecei a trabalhar, eu trabalho na área de impostos, sou advogada, só trabalho em contencioso fiscal. Portanto, vi os clientes civilizarem-se ao longo do tempo e, portanto, agora julgo que com esta carga o que vai acontecer é que as pessoas estão muito já a criticar a carga fiscal muito elevada e vão começar a julgar-se num Estado desculpante de não pagar impostos. E, portanto, eu julgo que isso é complicado e é problemático para um Estado que precisa de receitas fiscais. Muito bem. Nesta Comissão Executiva, às segundas-feiras, também perspectivamos um pouco aquilo que será a semana. Vamos olhar para a agenda desta semana, com factos importantes. Já amanhã vai ser divulgada a execução orçamental, portanto, amanhã, na terça-feira. Também amanhã começa uma greve importante nos portos, as empresas portuguesas, sobretudo as portadoras, muito penalizadas com esta greve. Na quinta-feira, o INE divulga dados sobre a avaliação bancária e vamos perceber exatamente como é que os bancos olham para o valor das casas, se se manteve ou não, ou se continua a registrar quedas. E, na sexta-feira, o Aerostat decide, então, se o Estado português pode ou não e em que condições utilizar a concessão da ANA, aeroportos nacionais. Também todas as segundas-feiras. Olhamos para um livro, há uma sugestão para esta semana. Aqui está, Dinheiro, Crédito Bancário e Ciclos Económicos. Parece-me particularmente importante este livro, que o Rui Leão Martinho conhece, já leu, conhece Rui Leão Martinho. Sim, Dinheiro, é um livro muito interessante, muito completo e, portanto, é daqueles livros que quem está nestas materias deve ter ao lado, porque vai, com certeza, consultá-lo muita vez. É verdade. Há aqui um capítulo importante sobre aquilo que é a importância dos bancos no aumento do crédito e em algum aquecimento também da economia. Mas o livro não se segota aqui, é um livro da Bicnomics, um livro para ler. Susana, Carlos e Rui Leão Martinho, agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva, desejo-vos o resto e uma boa semana. Estivemos a olhar para o orçamento do Estado, uma perspectiva talvez mais prática e, sobretudo, também tentando trazer algumas novidades boas deste orçamento do Estado para 2013. Fica por aqui a Comissão Executiva, regresso amanhã, aproveite este dia. Fica por aqui.